Imagina a audácia de um condutor alcoolizado fazer uma manobra perigosa perto de duas viaturas da polícia. Pois é, aconteceu em Sorriso. E não deu certo. O motorista foi preso e o veículo foi apreendido. Nas redes sociais, o vídeo viralizou. O comandante da Polícia Militar de Sorriso, Tenente Coronel Jorge Almeida, confirmou a prisão do condutor. No vídeo vocês podem observar que imediatamente, logo após ele passar, dando esse cavalinho de pau, a guarnição da Rotam, que está em Operação Vitae, fase 16 aqui no município de Sorriso, já repassa também na mesma localidade e faz a abordagem mais à frente a esse condutor. Então o veículo foi apreendido, o condutor foi feito o teste do etilômetro, foi ofertado para ele o teste do etilômetro. Ele fez e constatou crime. Então a guarda municipal daqui do município deu o apoio à equipe da Rotam e fez o encaminhamento desse cidadão que estava fazendo essa manobra perigosa aqui no centro da cidade, na Avenida Brumenau com a Avenida Brasil. Ele foi encaminhado até a Polícia Judiciária Civil, onde passa a responder pelo crime de manobras perigosas e dirigir sobre influência de álcool. Por falta de sorte, nesse caso, as câmeras de segurança flagraram o ocorrido. As imagens comprovam os crimes cometidos pelo condutor. É isso aí, constata a veracidade do boletim de ocorrência, onde o policial militar confeccionou o boletim de ocorrência e tem as imagens gravadas para que a Polícia Civil ofereça a denúncia em relação a esse condutor desse veículo. Mas também, em relação aos outros crimes, as câmeras de segurança lá inibem e ajudam, auxiliam na elucidação de outros tipos de crime aqui dentro do município de Sorriso. Outras situações onde não houve a presença da polícia, jovens praticavam manobras, dessa vez com motocicleta, também na Avenida Blumenau. É isso mesmo, nós recebemos, temos uma demanda na Avenida Blumenau, principalmente entre a Avenida Brescancinha e a Avenida Brasil, onde jovens, adolescentes, até mesmo já de uma certa idade, eles usam esse espaço para empinar, para fazer zerinho, para fazer barulho com as motocicletas e a Polícia Militar faz operações nessa localidade para inibir esses barulhos que tanto incomodam a comunidade daquela localidade.